Dória, você conheceu o Keanu Reeves quando ele veio em São Paulo pra gravar o projeto dele? Como é que ele é? Ele é cheiroso. Rolou um meme depois porque tu deixou uma foto tua com ele na parede do teu escritório. Tu chegou a achar o cara que fez o teu deepfake da suruba? Esse sacriano é ousado, hein? Esse sacriano, esse é ousado. Simpaticíssimo, ele esteve aqui. Super simpático. Eu tive duas vezes com ele. Simpaticíssimo, amabilidade. Eu sou fãzão dele. Acho que ele era um baita de um ator. Foi super afável, super amável. Muito gente boa o Keanu Reeves. Sacriano, fake news, vale tudo. Você coloca o Igor, você coloca o Igor magrinho de sunga. Dá pra colocar. Ah, magrinho não. Numa casa de swing, se você quiser. Dá pra colocar.